Vamos começar com o básico. Os Estados Unidos apenas representam o sistema capitalista, mais que nenhum outro país. E a esse sistema que a direita brasileira serve, sempre serviu e servirá. Dito isso, não tenhamos ilusões, não tenhamos quaisquer ilusões. É sobre isso que se trata. A Ucrânia, como nós dissemos no vídeo passado, está a um milímetro da rendição. Porque ela não tem mais mão de obra, ela não tem mais equipamento, ela não tem mais armas, ela não tem mais munição. Ela não tem mais praticamente nada para lutar. A única coisa que ela pode esperar é a salvação da China. Isso porque a China ainda tem algumas ilusões injustificadas sobre a maneira como funciona o direito internacional e o sistema internacional de justiça. Ela ainda acredita em ONU, em mediação, garantias, fronteiras invioláveis. Aquelas coisas que para ela nunca serviram. Acho que é uma prova de grandiosidade da liderança chinesa acreditar em coisas que sempre prejudicaram. De toda forma, quem decide mesmo é a Rússia. E a Rússia não acredita nisso. Então, mantemos a nossa percepção de que a Federação Russa vai fazer a Ucrânia deixar de existir. Inclusive, eu desconfiei fortemente que os supostos artefatos que atingiram a Romênia, por engano, foram tanto por engano, quanto foi por acidente que os gasodutos nordestrinhos explodiram. Eu sempre disse que o primeiro país a sentir o poder da Rússia seria a Romênia. Mas eu nunca disse que seria explícito. Eu só disse que seria o primeiro país. Agora vamos ver como a OTAN vai reagir, como a Romênia, tão brava, tão feroz, tão cheia de bases aéreas, vai reagir diante dos russos. Eu acredito que eles não vão fazer nada. Não tem coragem, não tem meios, não tem capacidade, não tem liderança para isso. Vão engolir caladinho e inventar uma desculpa. Que não foi bem isso que aconteceu, não foi bem assim, foi realmente um acidente. Eles não têm coragem. Mas, isto posto, a questão da guerra é mais complexa do que ter coragem ou não ter coragem. A questão da guerra passa por uma profunda crise do sistema capitalista. Uma crise muito profunda. E, ao nosso humilde ver, insolúvel. Uma crise que não tem solução. Nós estamos vendo os momentos finais do sistema capitalista. Certo? É o fim. O conceito de revolução, eu creio que ele não foi muito bem trabalhado. As pessoas, de um modo geral, pensam em revolução como se fosse uma coisa armada. Sabe o que envolvia-se guerra? Vai ter guerra. Vai ter guerra. Mas é impressionante como estando dentro você não enxerga. Na verdade, nós já estamos em guerra. Já estamos em guerra há quase três anos. Só que é muito difícil, quando você está muito próximo do objeto, ter uma visão do quadro geral dele. Certo? Então, mais do que falar sobre guerra, que é sempre um assunto um tanto quanto desagradável, eu queria explicar como ela acontece, usando as palavras de outras pessoas. Aplausos 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 Eu serei a primeira mulher a autorizar bombardeios no Oriente Médio. Vai ter salto alto, sutiã e batom, liderando o genocídio. Mulheres que financiam massacres e invasões. Vai ter mulher matando mulher, sim! Eu vou pisar com meu salto-agulha na Palestina. Você acha que só porque eu sou mulher, você pode ameaçar os interesses de homens brancos estadunidenses? Não, não, não! É girl power! Pensa bem, pelo menos não vai ser um americano, homem, velho, caucasiano e laranja. Se você é mulher, você deveria apoiar outra mulher, eu, jogando mísseis por aí. E se você não é mulher, mas você é gay, você deveria me apoiar porque as suas divas me amam. Ouviu o som do tabu quebrando? É a bomba que eu estou aqui no Irã. Se você fosse presidente, o que faria em relação à inflação? E eu gostaria de especificar um pouco a questão do que ocorreu recentemente com os países do BRICS. Eles estão desenvolvendo sua própria moeda com lastro em ouro. O dólar americano está começando a perder força com uma moeda de reserva global. O que você faria para conter a inflação, especificamente no setor de energia? Você traria alguma coisa de volta para dentro dos Estados Unidos para que não dependêssemos de outros países? Caso o dólar realmente perca seu status de moeda reserva do mundo? Se perdermos o status de moeda reserva, teremos um colapso apocalíptico da nossa economia. E isso é muito, muito perigoso. Inclusive com a questão da guerra na Ucrânia. É parte desse esquema de coisas que estamos fazendo com nossa política externa, que está nos fazendo perder... que está fazendo a nossa moeda perder a fé e a credibilidade dos outros países. O Brasil já está pulando fora, e a Argentina está pulando fora. A Arábia Saudita está pulando fora. Todos eles estão indo em direção à moeda chinesa agora. A raiz da inflação é que imprimimos dinheiro e não temos uma moeda de base e, sabe, a moeda fiduciária, que é só papel moeda, foi inventada para que pudéssemos... para que os países pudessem ir para a guerra sem que tivessem realmente permissão para ir à guerra. Porque, caso contrário, eles teriam que aumentar os impostos e as pessoas teriam que fazer sacrifícios. A guerra no Iraque, em 2001, nós tínhamos esses neoconservadores, esse grupo chamado Neocons, que entrou na Casa Branca, e nem os conservadores, nem os progressistas gostavam deles. Mas eles tinham uma política externa muito, muito beligerante. E eles nos ludibriaram para uma guerra no Iraque, um país que nunca fez nada de errado conosco. E gastamos um trilhão de dólares naquela guerra, e os eventos que se seguiram no Paquistão, Síria, Iêmen, Líbia, etc. E o resultado dessa guerra é que deixamos o Iraque pior do que quando entramos. Matamos mais iraquianos que Saddam Hussein, criamos a ISIS e forçamos o Iraque a se tornar um aliado do Irã, algo que estávamos há anos tentando evitar. Inundamos a Europa com 2 milhões de refugiados que desestabilizaram a democracia em toda a Europa e causaram o Brexit. Então foi isso que conseguimos com a guerra no Iraque. E agora estamos em outra guerra, com os mesmos neocons que tinham sido exilados antes. De alguma forma, eles conseguiram voltar e entrar no governo Biden. Victoria Nuland e Antony Blinken e Avril Haines, e eles estão lá agora definindo políticas para nos manter em outra guerra, que é outra guerra indireta. Os coitados dos ucranianos agora são as vítimas dessa guerra. Nós matamos 350 mil ucranianos. Como você terminaria essa guerra se você fosse... Eu terminaria. Os russos querem terminar ela. Essa guerra poderia ter sido resolvida no primeiro dia, e era só assinar os acordos de Minsk, com os quais os russos concordavam. Os russos estavam nos pressionando por um acordo que manteria Dombás como parte da Ucrânia. Dombás teve um voto onde 9 de 10 preferiam sair e ficar com a Rússia. E os russos disseram, não, não queremos vocês. Só queremos que vocês garantam que as pessoas que são etnicamente russas em Dombás estejam seguras, e que eles não estão sendo assassinados pelo governo que os Estados Unidos plantaram. Você sabe que nós derrubamos o governo em 2014, o governo eleito, e colocamos nosso próprio governo, que depois basicamente montou uma guerra civil contra Dombás. Os russos não queriam entrar lá. Os russos queriam que nós assinássemos os acordos de Minsk, e os ucranianos queriam também. Os ucranianos votaram em Zelensky com uma margem esmagadora. Zelensky, que é ator e comediante. A razão pela qual ele concorreu e venceu com 70% dos votos é porque concorreu com uma pauta de paz. Ele concorreu prometendo assinar os acordos de Minsk, e depois os neoconservadores na Casa Branca e alguns ultrafascistas na Ucrânia fizeram bullying com ele para ir para a guerra contra a Rússia. E os neocons queriam isso, porque eles têm a ambição de fazer uma mudança de regime na Rússia. O presidente Biden admitiu isso. Ele disse, nossa intenção é a mudança de regime na Rússia. E Lloyd Austin, o secretário de defesa, disse em abril de 2020 que estamos ali para exaurir o exército russo e degradar sua capacidade de lutar em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso não é uma missão humanitária. E não é bom para a Ucrânia. Estamos matando todas essas crianças ucranianas por essas fantasias geopolíticas. De volta à sua pergunta, o Iraque nos custou 8 trilhões de dólares. A Ucrânia está custando 113 bilhões. Temos que imprimir esse dinheiro. Temos que emprestar 6 bilhões de dólares por dia dos chineses e japoneses para pagar isso. Não temos esse dinheiro. Então, temos que imprimi-lo. E é claro, os lockdowns custaram 16 trilhões. E então a coisa se acumula. 16 trilhões pelos lockdowns e não ganhamos nada com os lockdowns. E 8 trilhões de dólares pelo Iraque. Isso significa que tivemos que imprimir 24 trilhões que não tínhamos. E é de se admirar que tenhamos inflação? É de se admirar que não tenhamos mais uma classe média neste país? Precisamos acabar com o estado beligerante. Precisamos fechar as bases. Temos 800 bases no exterior. Temos que imprimir 1,3 trilhão de dólares por ano para pagar nosso orçamento militar e para o estado de segurança que criamos e por causa das forças armadas. As aventuras militares no exterior não estão nos deixando seguros em casa. Elas estão fazendo com que seja mais perigoso ser americano. É o oposto do que todo mundo quer. E então precisamos trazer o dinheiro de volta para o país. E precisamos reconstruir nossa infraestrutura neste país. Precisamos reconstruir nossa base industrial. Precisamos proteger nossas fronteiras. Precisamos fazer a América ser, de novo, a cidade brilhante na colina. Por todo o país. E projetar o poder econômico no exterior. Que é o que os chineses estão fazendo, em vez de usar poder militar. Posso fazer só mais uma pergunta? Eu sei que tem alguém nos chamando. Mas essa pergunta apareceu muito. Talvez umas 20 vezes entre as perguntas que o público mandou. Então, esta é a pergunta. Por favor, pergunte ao RFK Jr. sobre a sua política de armas de fogo. O que quer dizer a segunda emenda? Quero apoiá-lo doando e comprando coisas da campanha dele. Mas não vou fazer isso até saber a posição dele quanto à posse de armas. Sim, eu apoio a Constituição e isso inclui a segunda emenda. Não vou tirar as armas de ninguém. Acho que neste ponto da história, o único resultado disso seria aumentar essa polarização tóxica. Eu cresci em áreas rurais toda a minha vida e sei o quanto a cultura das armas está integrada à cultura desses lugares. E é algo existencial para essas pessoas. As pessoas que vivem nessas áreas. E isso tem que ser e faz parte de nossa Constituição, segunda emenda, e a forma como a Suprema Corte interpreta ela. Acho que precisamos acabar com os assassinatos em massa e precisamos examinar outras questões. Precisamos olhar para o papel das drogas psiquiátricas, principalmente os ISRS e os benzodiazepânicos. E não há bons estudos nesse tema. E de novo, é porque o Instituto Nacional de Saúde está bloqueando os estudos. Mas há muitas evidências anetódicas de que, escuta, todas essas drogas têm escrito na bula. Pode induzir comportamento homicida e suicida. Eu vi um estudo onde tinha, era algo muito louco, algo como 92% dos atiradores em massa dos últimos 20 anos que fizeram tiroteios especificamente em escolas, estavam usando algum tipo de ISRS. Eu não sei se tem algum estudo bom que realmente diga isso. Eu acho que as pessoas dizem isso e há razões para acreditar nisso. Mas precisamos de um bom estudo que mostre isso. E daí podemos lidar com o problema. E claro, o Instituto Nacional de Saúde bloqueia esse tipo de estudo. Mas, sabe, a Suíça tem mais armas por pessoa que os Estados Unidos. E a Suíça não tem um tiroteio em massa há 21 anos. Temos um a cada 21 horas. Está acontecendo uma coisa em nosso país que nunca aconteceu antes na história. Nunca houve um momento na história em que as pessoas entrassem em uma sala com crianças ou estranhos e começassem a atirar nas pessoas. Não havia antes no nosso país, onde tivemos armas desde o começo, e não em muitos outros países do mundo. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu não acho que seja uma coincidência que os americanos tomem três vezes mais drogas farmacêuticas do que outros países. Mais que os países europeus e os países ocidentais. e muito, muito mais do que outros países. Nós temos produtos farmacêuticos. Temos a população mais doente do mundo. E acho que muitos dos problemas psiquiátricos que estamos vendo, vêm do desespero. Eles vêm da alienação. Tchau, 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 tchau Tchau.